Negra Guerreira Princesa negra, donzela Índia negra, tupi-guarani Passou por aqui, deixou seu cheiro Deixou seu perfume E tingiu minha pele com o seu negrume E tingiu minha pele com o seu negrume Fez de mim a sua aldeia E dançamos juntos A dança do fogo e do ventre a noite inteirar Hoje meu coração está em pé de guerra Morre de saudade, sou seu escravo E morro de amor por ela Eu sou seu escravo E morro de amor por ela Negra Guerreira Elegante Gazela Menina Bailarina Princesa negra, donzela Negra Guerreira Elegante Gazela Menina Bailarina Princesa negra, donzela Índia negra, tupi-guarani Passou por aqui, deixou seu cheiro Deixou seu perfume E tingiu minha pele com o seu negrume E tingiu minha pele com o seu negrume Fez de mim a sua aldeia E dançamos juntos A dança do fogo e do ventre a noite inteira Hoje meu coração está em pé de guerra Morre de saudade, sou seu escravo E morro de amor por ela Eu sou seu escravo E morro de amor por ela Eu sou seu escravo E morro de amor por ela Eu sou seu escravo E morro de amor por ela